Então galera, a gente tá aqui pra fazer aí um vídeo novo sobre o cabelo, beleza? Tô quase na hora de cortar e daqui a pouco o Nailton chega aí pra gente começar a falar algumas coisas. Música 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 Então galera, essa aí foi a parte 1. Música Essa aí foi a parte 1, a parte que a gente contou, fez todo o trabalho, certo? E aí o link do Instagram de Nailton vai estar aí na bio, beleza? Vai ter a parte 2 que é a parte da tinta e vai ser em breve, fique ligado. Música 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 Música